Em dois comitês de organização da Garagedes, a Tenei Coque, Beldayani, adumbe-se a Conferência Stampa para a gente avisa sobre a Garagedes, que será questão 4, 16 de dezembro de Dezembro. No dia de amanhã, no ano de 6, soltou-se as longas com o Super-G, e lhe do Sada será a Garageda da Juíça. Na domênia de idade, será-lhe, soltou-se a Gran Risa, a Glalom Chicante, e lhe do, lunes, a Glalom. Para a Conferência Stampa, eles ensamem-se a gente, tanto a 12 euros da engenharia cai por dois com o Neif Artificiela, mas sepita anche o Reuven-Saneif da Cil. Aúnco, a Cicela Hora, Zante Gredeina e Zalta Badia. Cil, a situação errada que Deus pode dar, porque o que passa a esteja hora e que o que o que é feito é na hora, a situação é a Pert-Bassa e a Bambabona, a Lossos, Bela Soura, a Sante, a Sante 5% e a Clamance, a Pert-Auta, a Pert-Auta, a Pert-Auta, a Sudo, a Lớp, a Lili, a Lúcia, porque o Saldi-Saldi-Riê é fei naif, mas a sociedade me faz uma hora de um minuto a finalizar e eu acho que a gente tem que se tornar um dia e não tem que se tornar para uma boa noite a finalizar e são que eu acho que na hora do dia, no primeiro dezembro qualquer se tornar para a finalizar. Ajuda-me a chão com a situação no porto de Granriza. Eu acho que a gente vai bem no Chile, eu acho que 15 anos não podemos dizer que o Renan já está chegando, já podemos dizer que lá vai. Já com o balefá, chaldei trope a knife e são estábonei dan fé. Mónia de jong melchant por chant dud, mas de jongs são bom, passa no anta por chant, são dud a la pista e a bel knife.